Música Venho aqui fazer uma revolução ao pelangueio, ou seja, pegar no pelangueio e fazer três pratos diferentes com ele. Uma delas é usar a pele do pelangueio, ou seja, a bexiga do porco, depois de cozido fazê-lo de uma forma crocante usando castanhas e amêndoas com um pouco de flor de sal e fazer um aperitivo. Com a parte da farinheira, misturá-lo com maçãs e embrulhá-lo em uma massa filo e fazer um crocante com essa massa e fazer um arroz com a carne, com um arroz de um carolino de abóbora e legumes e depois terminá-lo com rúcula para sentir aquela amarga da rúcula que fica muito bem com a gordura própria dos ossos do pelangueio. O pelangueio que é um enchido delicioso e que eu vou ter o imenso prazer de poder cozinhar. Eu vou usar a pele do pelangueio, vou fazer um crocante com esta pele e vão ver que ela fica muito interessante, porque fica crocante e pode ser usada como se fosse um aperitivo. O festival do pelangueio é o primeiro ano, agora isto estava integrado numa feira que já é o terceiro ano, que era a Feira de Outono. Agora nós, como o pelangueio é um produto gastronómico aqui tradicional da região da Sobreira Formosa, quisemos iniciar este processo de divulgação do pelangueio. Já temos um produtor, fabricante do pelangueio, temos também alguns restaurantes já a servir pelangueio e, portanto, acho que era um produto que merecia o nosso carinho, que é um produto tradicional aqui da região e, portanto, acho que é bom fazer a sua divulgação. Temos três associações nesta parte aqui do balcão, temos a Sobreira Rodas, temos o Centro Social do Alvito, também funciona como centro de tia e temos os caçadores. É o segundo ano que estamos aqui neste tipo de evento, no ano passado foi a primeira vez, correu muito bem e, então, voltámos novamente a continuar neste evento. Está a criar todas as expectativas para que as coisas corram bem. Normalmente as pessoas que estão aqui são tudo quase sócios. Exatamente, são sócios e é pessoas também da freguesia e outras pessoas que vêm também ver as suas famílias e não perdem a oportunidade de estar neste evento. Uma mais-valia aqui para a região, porque isto, ligado à gastronomia, depois liga-se a parte do turismo, a parte das visitas, dos passeios florestes, dos circuitos do turismo local, da habitação, também há aqui muito na região, do hotel, de Proença Nova, portanto, acho que é merecedor nós divulgarmos este produto. Sou motorista, isto é à noite, quando tenho um bocado de tempo livre, vou fazendo isto. Estes tropeças em cortiça, coisinhas para o vinho, cestas, coxos, canjeiros, pronto, é nas horas vagas. Ainda há muita gente que compra este? Sim, 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 bastante. Geralmente as tropeças, estas boxezinhas para o vinho, aqueles coxinhos, os canjeiros, ainda é muito procurado, sim. Uma mais-valia que nos vai levar a que as pessoas, as pessoas turistas, possam vir ao fim de semana, estar aqui nos alojamentos locais aqui da região e depois virem aqui jantar. Nós temos aí o nosso restaurante aqui da região também, ali da parte da Figueira, a servir as refeições do Pelangai, portanto, as pessoas e as nossas associações também, todas aqui a explorarem vertentes do Pelangai, outras com o pão caseiro, com o bolo finto, com o artesanato local, portanto, acho que é um fim de semana bem passado. É a primeira vez, vamos ver como é que resulta e das próximas vezes esperemos que realmente as pessoas venham em massa. A terceira edição da Feira do Outono, que este ano se traduziu no Festival do Pelangai, tem um balanço muito positivo, de acordo com as opiniões recolhidas junto das associações, expositores do Sertame e ainda da organização, a cargo da Câmara Municipal e da União de Freguesias de Sobreia Famosa e Alvito da Veira. Talvez ao casal da pova, o que tens é coisa boa, as mulheres estão sempre prontas, prontas para cozer a brua, prontas para cozer a brua, mas estão com muita atenção. Umas cozem na brua e as outras cozem o pão, as que cozem no pão com muito amor e carinho, eu vos quero a saudar para todos um beijinho. Fazemos vários serviços de campas, agora na altura dos finados, para quem não está presente nós vamos fazer a entrega nos cemitérios, corremos os cemitérios todos da zona, nessa altura é um dos nossos maiores serviços que temos neste momento. O que é que sai mais, são as flores naturais ou as artes especiais? Naturais. A fazer feiras é o primeiro ano que faz este festival? Já é a segunda vez, cá estamos e estamos a gostar imenso, divulgamos bem o nosso serviço.